Está no ar o Minuto da Câmara. Confira agora os destaques da semana da Câmara Municipal de Santa Maria. As comissões de políticas públicas, saúde e direitos humanos realizaram reunião conjunta na última semana. Em pauta, a situação dos servidores do Lar de Miriam, que não receberam o 13º salário neste ano. Participaram da reunião representantes do Executivo Municipal e trabalhadoras da instituição. As comissões decidiram que, em 2019, será proposta a formação de uma comissão específica para acompanhar a situação da entidade beneficente. Na sessão plenária da última quinta-feira, o presidente da Casa Legislativa, Alexandre Vargas, apresentou o relatório de gestão 2018. Vargas falou sobre a aquisição dos equipamentos necessários para colocar a TV Câmara em canal aberto, sobre a remodelação de alguns setores e a continuidade das nomeações dos aprovados no concurso público de 2016. Também na sessão plenária da última quinta-feira, foi eleita a mesa diretora de 2019. A nova presidente da Câmara é a vereadora Cida Brizola, a doutora Cida. A primeira vice-presidente é Lucie Duartes, a professora Lucie, tia da moto. O primeiro secretário é Alexandre Vargas. O segundo secretário é Leopoldo Schulack, o alemão do gás. Já os suplentes da mesa são Admar Possobon e Daniel Diniz. De 2 de janeiro a 19 de fevereiro, acontece o recesso parlamentar. Durante o período, não há sessões plenárias, somente reuniões representativas das comissões. Durante o recesso, o expediente da Câmara será de segunda a sexta-feira, em turno único. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria, em nosso site, nas redes sociais Facebook e Youtube, no canal 18.2 e no canal 16 da NET. Um feliz 2019 a todos! TV Câmara, a tela da cidadania!